Uma das heranças mais significativas da pandemia foi a realidade do home office. Para quem pode, significa economia de combustível, passagens de ônibus, redução de tempo perdido no trajeto, o que pode redundar em até três horas por dia. Diminuição também nas despesas de comidas, roupas e maquiagem, no caso das mulheres. E pode ser produtivo e libertador. Mas olho no olho, segundo todos os especialistas, há de se observar regras básicas. A mais importante delas é ter um lugar e um horário para cumprir as tarefas que seriam executadas no escritório. Nada de ficar na cozinha fritando bife ou deitado no sofá enquanto tenta realizar sua função. Se não atentar para esta regra, bom repetir, ter um lugar e horário certo para atuar, as chances de dar errado e perder o emprego são altas. Eis o alerta.